Falar um pouquinho de política hoje. Fica calmo, fica calma, não vai ser discussão de política, vai ser realmente a gente falar do inglês na política. É um tema que aparece bastante hoje em dia, nesses dias mais acalorados. Fica tranquilo que a gente não vai entrar em polêmica por aqui, mas, ao mesmo tempo, se você quiser ler sobre política ou falar sobre política, às vezes, com pessoas de um outro país, o inglês vai ser super importante. Eu vejo de vez em quando no Twitter algumas pessoas estrangeiras, pessoas de outro país, querendo até ter contato com brasileiros, tentando entender um pouco o que está acontecendo aqui na nossa política. A gente tem um papel importante aí no mundo, não é mesmo? Então, para você se comunicar e falar sobre política, falar sobre esses cargos e posições e o que está acontecendo por aqui, hoje eu te ajudo com algumas palavras e vocabulário sobre isso. Então, para começar, falando um pouco da eleição, que é o que está para acontecer e vai acontecer, se Deus quiser, por vários anos aí na nossa democracia, a gente chama a eleição de election. Election. E o verbo, se você for usar de uma maneira um pouco mais formal, quando você fala que o Brasil está realizando eleições, a gente usa o verbo hold. Então, a gente pode falar O Brasil organiza ou realiza, põe em prática eleições a cada quatro anos. Então, esse hold é um verbo meio estranho e aparece aí junto com esse vocabulário de elections. O verbo votar, que é o vote em inglês, vem com uma preposição também meio estranha. Em português, a gente vota em alguém, vota no candidato. Em inglês, a gente vote for. We vote for a candidate. Então, a gente vota no candidato. Esse for é uma preposição um pouquinho diferente no português, mas é essa a preposição correta. Então, we vote for candidates every four years. A gente vota em candidatos a cada quatro anos. Essas duas paralelos aí são um pouquinho diferentes do português. Falando um pouco dos cargos e das posições que os políticos ocupam aí, a gente tem o principal, o primeirão, que é o dono da bagaça toda, que é o president ou a president. É a mesma palavra para homem e mulher. Então, não tem o gênero feminino e masculino. Então, we vote for president every four years. Abaixo do presidente, a gente tem os dois cargos também mais estaduais e municipais. Mas o governador, em inglês, é o governor. Governor. Ele toma conta do estado. E o mayor é o prefeito que toma conta da sua cidade. Então, governor and mayor. Saindo dessas posições mais famosas, não mais importantes, porque todas as posições são importantes, mas saindo dessas três posições principais, o negócio começa a ficar um pouco diferente. Cada país tem um tipo de legislativo, de executivo diferente um do outro. O senador, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, no inglês a gente tem, e é que funciona do mesmo jeito, é o senator. A senator. Todos esses cargos servem para mulher e para homem com a mesma palavra. Então, se for uma mulher senadora, ela é a senator. E se for um homem senador, he is a senator. Porém, na hora de falar um pouquinho de deputados, né, deputado federal, deputado estadual, a palavra é um pouquinho diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam esses deputados de representatives. Representatives. Que seria algo como se fosse um representante. Então, eu tenho um state representative e um district representative. Então, eu falo nesse sentido de estado, né, um representante de estado, que seria o nosso deputado estadual, e um representante de município, que seria o nosso vereador. Então, esses representatives são um pouco diferentes. Eles também têm uma câmara de deputados que eles chamam House of Representatives. Isso é um pouquinho diferente, por exemplo, na Inglaterra, que trabalha já com o parlamentarismo. Então, o tipo de função política é diferente. Mas, o mais próximo do Brasil seriam esses cargos mesmo, representados aí pelos representatives. Por último, pra falar um pouquinho de eleição novamente, a gente chama os partidos, em inglês, de party. Um partido é one party. Exatamente isso. É a mesma palavra de festa. Bem estranho, pode acreditar, mas é isso mesmo. Então, por exemplo, o partido liberal. The liberal party. O partido conservador. The conservative party. Então, são palavras que são... é a mesma palavra pra festa. Em alguns partidos, às vezes, até é uma festa, sei lá. Mas, significa realmente um partido, um grupo de pessoas com o mesmo alinhamento político pra uma eleição e coisas do tipo. A última expressão, que tem um pouquinho a ver com eleição também, e tá um pouco diferente do que a gente usa no português, Mas, quando um candidato ou uma candidata concorre a uma posição, né? Então, vai estar na eleição concorrendo a uma posição, esse verbo é o run for. Run for. Então, literalmente correr para uma posição. Então, a gente pode falar, por exemplo, José Ricardo is running for president. Maria Amália is running for senator. Então, a gente tá concorrendo, né? A gente tá competindo pra uma posição. Então, esse run for é um phrasal verb e aparece bastante quando a gente fala de elections. Vale a pena, se você tá treinando o inglês avançado, começar a assistir um pouquinho de CNN, NBC. Tem bastante vídeo online, Fox News, bastante coisa no YouTube pra você entender um pouco mais de política. Esses canais usam muito esses vocabulários pra falar de decisões, de estratégias, de negociações políticas. É bem bacana pra treinar o seu listening e o seu vocabulário. Eu vou deixar as minhas sugestões linkadas aqui na descrição do vídeo. Me diz o que você achou, o que você usa de discussão política. Se você gosta de falar de política em português e inglês, vamos deixar aqui nos comentários. E deixe seu like no vídeo se você curtiu. Boa discussão de politics for you. And bye! E a Expression of the Day de hoje tem a ver um pouquinho com negociações políticas. É uma expressão meio estranha. A expressão é ulterior motive. An ulterior motive. É um adjetivo ulterior, é meio estranho, não aparece tanto, mas ele é muito combinado com ulterior motive pra falar de motivos secretos. Então, quando você tem ali uma negociação política, uma negociação de salário, ou qualquer tipo de conversa que você tenha, que você tenha um motivo alternativo, um motivo escondido pra estar negociando isso, ou pra estar querendo alguma coisa, a gente fala numa frase Então, ela tem alguns motivos obscuros e alternativos pra conseguir aquela promoção. É bem bacana essa combinação de palavras, não é uma coisa tão básica, já é uma estrutura mais sofisticada. Pode colocar nas suas Expressions of the Day. And bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho